Gente, eu tô aqui na lojinha que vocês amam e eu também E mostrar algumas novidades, né? Faz um tempinho que eu não vinha por aqui E olha só esses pratinhos, que coisa mais fofa, por 5 reais, gente Vocês tão vendo a estampinha dele? Ele é todo pintadinho, esse daqui é o de sobremesa e ele porcelana, tá? E olha só o fundo, que massa, 6 reais Com essa cozinha verde Eu amei, tem branco também, tem assim estampadinho E olha só, tem azul Tem mais esse pra baixo, é porque eu não vou ficar mexendo, né? Pra não acontecer um acidente Mas tem assim, ó, listradinho Basta você vir, conferir, tudo de pertinho Tem rosa também, tudo por 6, tá? Preto e branco Todo branco também tem Tem pires, muita coisinha Pires por 2 reais, gente Faz tempo que eu não vejo nada por 2 reais na vida, viu? Para muito tempo Olha só esses ramequinhos, estão 3,50, ó E eles são grandinhos, não são dos menores, não 3,50 Aí tem xícara, tem essas molheiras aqui, olha que fofa Também por 3,50 Tem essas decorações, assim, ó, gente Também por 3,50 Olha que lindo Vai colocar no rack, colocar na cabeceira da cama Olha que fofinha Tem muita tapoezinha Tapoezinha, tapoezinha, viu, gente? Sempre gosto de deixar frisado Potes É porque aqui no meu país A gente chama tapoet Tudo que é pote Olha só esses potões 3,50 também, ó Tem muito copo também Por 3,50 Várias, várias utilidades Peneira Esses biquinhos aqui, ó Para colocar em... Para fazer bolo, né? Tem essas peneirinhas, assim, também De inox Olha só Tem faixinha para presente aqui para cima É uma variedade imensa de coisas Tem conjunto, assim, ó De 3 unidades de talheres Por 3,50 também Tem concha por 2,50 Muita coisinha, sabe? Útil Olha, descansa de panela Por 3,50 de madeirinha Muito fofo Olha isso, gente Isso daqui em outros lugares é bem caro E tem assim também, ó Deixa eu ver quanto que está esse Esse daqui é de inox É da Fratelli Ai, está difícil de pegar Deixa eu ver isso aqui de cima Que tem preço Poxa, não tem preço, infelizmente Mas acredito que não seja caro também não, viu? Aí tem, ó Olha que massa Cada utilidade, assim Que você nem sabe que precisava Você precisa, sabe? Olha que massa também Espátula 3,50 4,50 As maioria das coisinhas aqui É tudo esse preço Olha essas garrafas Por 3,50 Eita, não é garrafa não É porta É galheteiro, né? Na verdade Poxa, gente Peraí, calma Aqui está 3,50 E aqui está por 10 Ih, gente E tem várias cores, ó Tudo coloridinha Amei Olha só as xícaras Estão 3,50 também Pra cá tem essas xícaras maiores De 4 reais De 4 reais Amei Olha esses potinhos aqui, gente Porta condimento Está por 23 reais Porta mantimento Na verdade 23 reais, ó Com a tampa de alumínio Lindo de vidro E esse daqui menor Está por 20 Olha só Que coisa mais linda As manteideiras 25 reais E olha como elas são lindas De vidro Bem pesadas Bem chique Adorei E tem essa jarrinha aqui Medidora também, ó 17 reais Olha que massa De vidro Tem tacinha também Aqui por 3,50 Viu? E olha só Essa bomboniera Que linda 12 reais, gente Olha como ela é fofa Muito bonita Pra colocar no rato Pra colocar no cantinho do café Ai, achei chique, sabe? Amei Tem esse outro modelinho aqui, ó Também esse daqui Está por 10 reais Esse é mais simplesinho Tudo pra vocês O ventilador está bem forte aqui Caso vocês não estejam escutando E não der pra mostrar É boba com a música, tá? Mas, ó Tudo aqui 3,50 3,50 Várias utilidades Olha esses pratinhos Que lindos Tem esses bolzinhos Aqui também, ó Olha essa cor Que linda Amei Olha o tratinho 3,50 Esse daqui Vão pra colocar Escova de cabelo Sabe? Olha as coisinhas assim Que devem ficar em feio Tem essas três cores O azul O beijinho E o branco Tem esse aqui também, ó Isso daqui é um pouco Na verdade Mas também dá pra fazer De organizador, viu? Olha só 3,50 Achei top demais Um plástico bem resistente Pra cá, gente Tem vários brinquedinhos, ó Infantil Tem organizador também Por 37 reais Várias coisinhas Eu amo essa loja Aí pra cá Tem coisas de alumínio Que vocês sempre pedem Pra eu mostrar Olha, 14 reais Essas forminhas Curadinhas Tem essas aqui Imensas Por 35 Olha só O protetor Pra micro-ondas Tem essas outras Formas aqui, ó Por 25 Olha que massa Tem em formato De coração Também Por 20 Olha isso Tem essa daqui Em formato De coração Também Que é bem grande Tá 30 reais E aqui, ó Várias coisinhas É Esqueci Escorredor de arroz Tem escorredor De talher Aqui pra baixo Por 3,50 Tem esse escorredorzinho Aqui também Pra macarrão Por 3,50 Aí tem Omeleteira Por 40 reais O preço bem diferente Dos outros lugares Por aí E tem assim Vermelho Tem preto Essa preta Menosinha Tá 32 Tem esse Kit Aqui de assadeira Vem duas unidades E uma espátula Tá 48 Olha só Que massa Essa Chaleira Ai gente Esqueci o nome 56 reais Olha que linda Ela é Bem diferentona Agora só tem Agora só tem na cor Vermelha Tem leiteira Aqui por 29 Tem mais assadeirinha Aqui ó Por 18 Essa menorzinha Deixa eu ver O preço dessa grande Aqui Que vocês sempre pedem Pra eu mostrar 24 reais A grandinha Cuscoizeira Deixa eu ver O preço 66 reais Dessa Bem grande Ela é muito Muito grande Tem essas decorações Aqui ó Gente Que chique 70 reais Pra colocar No centro de mesa Tem outras aqui Mais simplesinhas Mas também de vidro Muito bonita 35 Essa daqui tá E vários organizadores Aqui pra baixo Que dá até Pra fazer de fronteira Tem escorredor Pra Pra Copo Também pra taça Tá R$3,50 De plástico E olha só Que linda Esse centro de mesa Aqui tá 70 reais Amei Sabe Achei muito chique Pra cá São vários Vasos De vários Valores 35 36 Tem esse daqui Que tá lindo De 42 reais Muito bonito Tem esse enorme Aqui De 48 Tem os menores Por 25 Tem essa Cuscoizeira Aqui Enorme Por 50 Olha só 36 30 Esses aqui Muito bonito Também Tem esses aqui Com tampa Estão 50 reais Esses E tem os menores Que estão 15 Esses daqui Esses de cima Estão 13 Ai eu achei lindo Esses de 13 E olha só Mesinha Uma amiga também pediu Pra eu mostrar Valor de mesinha Tem aqui azul E tem rosa E tá 40 reais Mesa plástica Tem mais Coisinhas por aqui O protetor De microondas Inclusive Eu passei ali Nem mostrei Pra vocês Deixa eu ver Eu acho que é 3,50 Também Gente Agora tá sem o preço Eu tentando Caçar aqui Os precinhos É 3,50 Viu Muito bom E olha só Esse vasinho Que lindo 38 reais Aqui pra decoração Fica chique Tem garrafas Também Por 13 reais Olha Um monte de garrafas Bem grandes Aí pra cá Pro final da loja Olha só Esse conjuntinho Aqui de bols Por 30 reais Ai que lindo Vem um de cada cor Tem escorredor Por 60 reais Esse escorredor Completinho Que Tem essa pegadinha Aqui Pra colocar Pra colocar copos Pra colocar talher Aqui do lado Pra cá Tem mais garrafas Tem esse conjunto Aqui por 80 reais Pra servir Esse conjuntinho Aqui pra servir Que você coloca Os talheres Coloca os pratos Já ali Eu acho chique Eu acho chique Viu gente 80 Aí tem esses organizadores Aqui ó Por 58 Dois andares Pra cá Tem mais escorredor Mas eu acho Que é a mesma coisa 60 reais Tem esse escorredor Aqui ó Bem grandão Ele tá 60 também Mesmo preço E aqui E aqui Já pro fundo Da loja Tem vários organizadores Deixa eu mostrar Pra vocês Tem assim Pra banheiro Por 48 reais Tem escorredor Só de inox Esses daqui Tão de 48 Também tem lugar Pra colocar copo Tem lugar Pra colocar Talher Aí tem esse dobrável Aqui ó Dois andares Por 50 Olha que fofo Eu tenho Uma Um coadorzinho Desse Um mini coador Gente Pra fazer café A unidade Pra uma pessoa só Uma xícara por vez Paguei esse mesmo valor Lá na Na nossa casa Dos presentes É igualzinho O meu Esse daqui Olha esse Esse aparelhinho Aqui Pra colocar Dois Dois papéis Né O papel toalha Papel alumínio Papel filme Aí tem esse Organizador aqui Também ó Por 22 Pra colocar Na porta Pra pendurar Tem essa Gavetuna Aqui ó Tá 33 reais Pra você Conseguir Mais espaço No seu armário Né 48 centímetros Ela tem É muito grande E é isso Pra cá Tem mais organizadores Tem esse daqui Pra organizar Ferro Tá 34 Tem esse daqui Ó Pra organizar Vinho Né Pra Porta vinho Tá 28 Esse daqui Pra organizar Papel higiênico Tá 33 Dá pra colocar Duas unidades E esse daqui É pra papel toalha Tá 20 reais Mais mesas Mais mesas Aqui no final Da loja Essas daqui Tão 55 E elas são Bem grandinhas Tem amarela Tem azul Tem branca Pra cá Gente Tem bacia Muita bacia Bacias Bacias enormes E olha só Que massa As tábuas De Madeirinha Tá 9 reais Essa daqui Tem de vidro Também Tá Tem esses outros Modelinhos Ó Por 9 Também Muito top Lixeirinha Ralador Por 20 As lixeirinhas Estão por 4 reais Essas menores Essas daqui Tão de 15 Olha que linda Toda trabalhada Aqui também Tem Essas de inox Ó Tão 130 Que elas são assim São 8 litros Gente É muito grande Tem esses Esse negocinho Aqui ó Que dá pra transformar Em dois E dá pra ficar assim Com tampa Ó Tá 10 reais Pra armazenar Alguma coisa Tem esses potinhos Herméticos Aqui ó 2 litros E Meio Mas não tão Com preço Infelizmente Tem mais potinho Aqui por 10 reais Deixa eu ver Mais coisa Pra cá Olha que massa Essa mantegueira Tá 5 reais Tá 5 reais Ó Essa de plástico Tem esses organizadores Aqui também Empilháveis Ó Peraí Calma Eles ficam Assim Ai Calma Não tô conseguindo Ai Ai gente Enfim Não consegui Mas É 3,50 Também Aí tem Esse daqui Ó gente Que eu achei O máximo Pra topo de bolo Sabe Tem das princesas Tem do carrinho Tem da gatinha Marie Tem esses outros potinhos Ó Por 3,50 Muita, muita coisa Por 3,50 ainda Viu Por aqui Novamente Na frente Do ventilador Esses pavos Estão por 80 Os maiores Os menores Eu não sei informar O valor Porque tá sem o preço Pra cá Tem mais organizador Ó Os organizadores São bem baratinhos Deixa eu ver Pra cá Pra Dizer Os menores Estão por 7 Esse daqui Os maiores Estão por 35 Mas vem com essa alcinha Tem esse daqui Também Que eu acho top Tá por 4 reais Eu sempre mostro Pra vocês Que é muito bom Isso aqui Pra organizar Esse daqui Tá por 18 Ó Também vem com alcinha Pra colocar na área De serviço Pra deixar já O material de empresa Dá pra higienizar o banheiro Eu acho massa E tem esses Quadrinhos Quadrinhos não Como é? Porta-retratos Aqui ó Tá por 7 reais Esses modelinhos Tem várias cores Tem rosa Branco Ali pra trás E tem esse De madeirinha Gente 5 reais O maior 4 reais O médio O pequeno Ah Tem aqui o pequeno Agora tá sem o preço Eu acredito que Deva ser 3 reais Aí tem copinhos Assim por 3,50 Também Vários brinquedinhos Miniatura Tem garrafinha Ó Esquise Por 3,50 Também Deixa eu ver mais Olha só Esse bolzinho Aqui por 3,50 Também Formato de maçã Tem esses Essas garrafinhas Aqui em formato Abacaxi Ó Tá por 9 reais Isso aqui é massa Pra fazer festa temática Tem o dourado O prateadinho E o rosê Ah Tem o rosa também Até pra deixar de decoração Assim também Na cozinha Fica lindo E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do nosso passeio O endereço das lojas Estão sempre aqui No box De informações Viu Pra quem quiser saber Melhor Endereço Ponto de referência Tudo tem aqui embaixo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau